O surto de cólera no Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, já custou a vida de mais de 670 pessoas somente na capital, Juba, segundo o informe das Nações Unidas. Diante desses índices, oficiais da organização tiveram que recalcular para cima o volume de recursos necessários para abordar a situação. Apesar de uma intensa campanha de vacinação promovida pela ONU e seus parceiros, casos de cólera já foram detectados em vários pontos da capital. Havendo o temor de que a doença logo se espalhe pelas zonas rurais do país. O Unicef, fundo das Nações Unidas para a Infância, atualmente coordena as operações de contenção da epidemia. So far, Unicef has spent its own resource of 1,7 million dollars to respond to the current outbreak of the disease. O Sudão do Sul também sofre com uma crise de violência desde dezembro de 2013, o que complica ainda mais os esforços humanitários. And we are putting together a preparedness plan also how to respond, not only for the ADBs, but also host of communities outside Juba. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil, Unidas para o Brasil.